Eu posso o que? Eu posso deixar em casa lá. Você está o que? Eu estou melado. Caralho. Você está bêbado? Eu sou orçamento e empenharado. Pois eu não posso deixar o... Eu sou marginal. Espera aí, eu não posso deixar em casa agora. Por que? Eu estou sozinho aqui. Tchau.